O R Noir de hoje recebe para uma entrevista ao vivo a diretora da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a fisioterapeuta Juliana Barcelos. Bom dia, doutora. Bom dia. Falando a respeito de dor, a gente sabe que hoje esse é um dos maiores desafios dos profissionais, principalmente de fisioterapia, que é fazer com que as pessoas não sintam dor, ou se tiverem essas dores crônicas, que elas consigam conviver de uma forma menos dolorosa, vamos até ser repetitivo no termo. Mas como as pessoas podem diferenciar o que é uma dor momentânea, uma dor causada por uma doença, ou algo hereditário, algo da idade mesmo? Tá. Então aqui você já aborda três pontos, né? A questão, além do exercício, mas a dor, a gente pode ter uma dor aguda, que é uma dor de um evento ligada a um trauma. Geralmente é uma dor que a gente sabe que vai cicatrizar em tanto tempo. Então, fraturei um osso, eu tegrei dor e sei que em algumas semanas ou meses a fratura consolida e eu vou fazer a reabilitação e volto a me locomover ou a usar o osso da articulação que eu fraturei normalmente. Geralmente, algumas dores, elas não têm esse desfecho. São dores que persistem, as pessoas costumam, são dores crônicas, né? Elas costumam consultar vários profissionais para conseguir fechar o diagnóstico. A gente considera que uma dor que persiste além de três ou seis meses, há duas definições, mas eu prefiro a de seis meses para evitar falsos positivos, né? Mas, então, quem tem dor persistente há mais de seis meses, que não se identifica uma causa específica para aquela dor, ela é considerada uma dor crônica. E ela não é só uma dor por uma questão biológica ou um exame que deu, uma hérnia de disco, por exemplo. Ela tem outros fatores que vão fazer com que essa dor persista, que são tanto psicológicos quanto sociais. Então, a incapacidade que essa dor gera no dia a dia da pessoa faz com que ela mude seu comportamento, faz com que ela se sinta mais vulnerável a essas dores e fique menos proativa. Daí a fisioterapia, a psicologia e a medicina, todo mundo entra junto nessa para favorecer com que a pessoa fique mais proativa e passe pelo processo de reabilitação para voltar a se locomover e a fazer as atividades de vida diária com qualidade de vida, né? Eu falava que cerca de um terço da população do mundo sente algum tipo de dor. E existe uma pesquisa, inclusive, aqui do Brasil também, que trata do perfil do brasileiro. Isso mesmo. A gente fez a própria SBED, né? Conduziu uma pesquisa entrevistando pessoas em todas as capitais brasileiras. E a gente identificou uma prevalência de dor, né? Então, 39% da população brasileira sente dores. Mais prevalente em mulheres do que em homens, como as outras pesquisas mundiais. E o Rio Grande do Norte ainda teve uma prevalência superior à média brasileira, né? Então, sabe que ainda tem um olharzinho ainda maior, tanto dos gestores, né? Quanto dos profissionais de saúde, para a prevalência de dor. E existe um motivo, uma causa para que tantas pessoas sintam dores ou não existe uma causa específica para isso? Então, há várias hipóteses, né? A gente associa como fatores de risco o sedentarismo, hábitos de vida, né? Hábitos de vida mais parado, alimentação, sobrecarga no trabalho, tanto emocional quanto física, né? Então, é um ambiente de trabalho estressante, favorece a pessoa a ficar mais ansiosa, ela se sente menos produtiva, ela dorme pior, tem insônia. E nesse ciclo, né? A insônia, ela favorece que a gente acorde de mau humor e mais sensível às dores. Então, é um ciclo vicioso em que a gente acaba construindo, né? Uma situação de dor crônica. A senhora falava que existem dores que a gente sente por conta de traumas. Às vezes é uma pancada que você sofre no braço e aí você teve uma fratura e você sentiu aquela dor. Mas existem dores que são até, de certa forma, inexplicáveis. Pelo menos para nós leigos, como por exemplo, uma pessoa que está em depressão, diz sentir muita dor no corpo e não se tem uma causa direta. Como tratar no caso, nesses casos onde não há uma explicação mais imediata para a causa da dor? Ah, então, é aí que estamos no Congresso. Mas a proposta é justamente essa. A dor aguda, ela não é... Ela é um desafio para a saúde, por ser tratada, mas ela é um pouco menos desafiadora que a dor crônica, justamente porque tanto como a depressão, outras condições crônicas, né? A fibromialgia, a pessoa faz vários exames e ela relata ter dores no corpo todo. E dores que caminham, né? Hora dói o braço, hora dói a perna, costas, cabeça. Então, justamente se considera que são essas dores... O modelo biológico, psicológico e social ajuda a explicá-las e são... A gente fala muito em um termo que é a sensibilização do sistema nervoso. Quando a gente tem muito tempo em estímulo de dor ou a própria depressão, ela faz uma mudança química dentro do córtex, dentro do cérebro, no cérebro, na cabeça, assim, e eles mudam como ocorrem essas interações químicas ali. Os neurôniozinhos conversam diferente entre eles e faz com que a gente acabe sendo mais sensível à dor. É mais ou menos como o exemplo que eu te dei de quem não dorme bem e já acorda de mau humor e mais sensível ao ambiente, né? Até a dor. Se a gente fizer testes de dor experimental, a pessoa é mais sensível. E nesse caso, né? Existe, por exemplo, você citou a fibromialgia. Existe uma forma de tratar isso? Como é que é tratado? Como é que a pessoa ou a pessoa apenas tem que aprender a conviver com essa dor ao longo desse período? Então, algumas pessoas falam muito em conviver. Na realidade, a gente empodera o paciente de várias estratégias para que ele consiga minimizar as crises de dor, a frequência delas e a intensidade delas. E isso envolve o tratamento tanto com a medicina, com a farmacologia, com os químicos que vão ser colocados para o corpo para ajudar esse desequilíbrio, com a psicologia, como é que ela vai lidar com as situações, porque quando você está sempre com dor, você se sente vulnerável a ela e você não tem nem estratégias. Não sei se você é até incapaz de conseguir executar aquilo. E com exercício físico, e a gente sabe, né? Puxando um pouquinho para o meu lado, para a fisioterapia, mas a gente sabe que a prática de exercício físico regular, a pessoa é muito sensível à dor. E quanto mais ela vai praticando exercício, menos o corpo fica sensível a essas dores. Então, a gente treina o corpo a sentir menos dores. Antigamente, quando a gente falava de dor, doutora Juliana, sempre falava assim, a dor é por conta da idade, porque já está em uma idade avançada, com 60, 70 anos. Mas hoje não, hoje muito jovem, e talvez cada vez mais, sintam essas dores. É mudança de hábito, é uma questão de alimentação. Por que tantos jovens agora estão reclamando de tanta dor pelo corpo? Então, a gente realmente tem uma prevalência muito alta entre adultos, né? É no pico da idade produtiva, 35, 45 anos. Quando a gente está no boom da carreira, um monte de gente vem e recebe essas dores crônicas no pacote. Mas são dores diferentes, as dores que a gente tem, embora a gente puxe, né? As artroses eram mais tarde, agora elas são mais precoces, né? Elas começam a acontecer antes, né? A degeneração das articulações. Então, pelos hábitos de vida, a gente acaba puxando um pouquinho a idade do aparecimento das doenças, na média da população, mas também são muito dores musculoesqueléticas, nessa população adulta, de dor crônica, em idade produtiva, é muito... Ah, é dói nos braços, é essas dores irradiadas, é ciático, é... Então, é ciático também é neuropático, às vezes, mas são os hábitos de vida, e são dores um pouquinho diferentes do que a gente tinha dos nossos avós. Nossos avós, né, eles falavam muito mais de dores, eram... É, isso chega a ser até um tanto contraditório, porque a expectativa de vida tem aumentado do brasileiro, mas, em compensação, essas dores, essas doenças têm diminuído a... Então, a doença que antes era sentido, né, por idosos, agora por adultos em uma fase produtiva, como a senhora falava. É, então, a gente tem isso e também tem, assim, a gente hoje tem mais recursos até para investigar do que os nossos avós tinham. Então, a gente... Quantas radiografias e quantas ressonâncias magnéticas a gente fez na cidade, que eles não tinham esse recurso. Então, a gente tem dores, a gente tem um caminho mais fácil para percorrer e chegar a exames de tecnologia melhor, que a gente identifica alterações mais precoces comparado a eles, né. A sociedade está promovendo um congresso, queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse congresso para a gente finalizar a entrevista hoje. Tá. Então, é, a Sociedade Brasileira Estudador está realizando aqui o congresso, brasileiro de dor, é com... envolve aqui... é um equipo multidisciplinar, né, nós temos anestesistas, neurocirurgiões, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, na programação. E a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte está conosco nesse evento e oferece aos servidores, né, quem for servidor do Estado, pode procurar a Secretaria Estadual de Saúde para retirar a sua inscrição. Há 100 vagas gratuitas para participarem do evento, então, esperamos vocês lá. Quem não for servidor, como é que consegue se inscrever ou se não consegue mais? Não, consegue se inscrever indo no local, aos estandes lá para a SBED, para a inscrição. É isso, eu agradeço, então, a participação da senhora hoje aqui, falando um pouquinho a respeito de um mal que parece simples, mas que atinge tanta gente no mundo todo. Obrigada.